Olá e seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Carlos Vieira e neste vídeo vou mostrar algumas das melhores máquinas que você pode comprar na Amazon para ganhar dinheiro em casa. Por isso, assista até ao final. Se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Existem inúmeros negócios que pessoas criativas e empreendedoras podem iniciar a partir de casa com um pequeno investimento inicial. E o objetivo deste vídeo é partilhar algumas ideias de pequenos negócios que exigem pouco investimento para começar. Sendo que os links para todas as máquinas que vou mostrar ao longo do vídeo estão disponíveis na descrição. A primeira ideia é um negócio de gravação a laser. O mercado dos produtos personalizados está a ter cada vez mais procura. E adquirindo uma máquina de gravação a laser, você pode entrar neste nicho de mercado em rápido crescimento. Na Amazon, existem vários modelos de máquinas de gravação a laser com preços entre os 200 e os 300 euros, que permitem gravar em diversos tipos de materiais como madeira, metal, couro e acrílico. Normalmente, este tipo de máquinas têm um ecrã tátil com todas as funções necessárias e mesmo pessoas que nunca trabalharam com este tipo de máquinas podem aprender muito rapidamente. Tendo uma máquina de gravação a laser, é possível, por exemplo, criar presentes personalizados, lembranças de casamento, gravar logotipos em produtos, etc. Por isso, os seus potenciais clientes podem ser tanto empresas como pessoas individuais. A seguir, temos o negócio das etiquetas. Etiquetas é um tipo de produto que tanto as empresas como as pessoas precisam. E por isso, comprando uma impressora de etiquetas autocolantes, como por exemplo, esta Fomimo P12, você pode facilmente imprimir etiquetas do seu dispositivo móvel a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com as necessidades dos seus clientes. Sempre sonhou ter um negócio na área alimentar? Então, esta máquina de revestimento de açúcar pode dar-lhe o empurrão que precisa. Com esta máquina, você pode, por exemplo, revestir doces ou nozes, amêndoas e outros frutos secos com chocolate para depois vender, sendo que a máquina é muito fácil de operar. Uma outra máquina que lhe permite empreender na área alimentar é o desidratador de alimentos, que permite desidratar uma grande variedade de alimentos como frutas, cogumelos, ervas, etc. Usando um desidratador de alimentos, você pode produzir snacks naturais saudáveis, assim como comida para armazenar, sem ter que adicionar conservantes artificiais, de forma a satisfazer a necessidade dos clientes que procuram levar um estilo de vida saudável. E para terminar este vídeo, temos a máquina de pipocas, que lhe permite fazer pipocas frescas com vários sabores em apenas 3 minutos, que irão fazer as delícias dos seus clientes. Bem, espero que tenha gostado do vídeo e não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir até ao final. Obrigado. 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 Obrigado.